E fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeozão aí no canal. E rapaziada, hoje também vai trazer mais um vídeo sobre aquele jogo que vocês tanto gostam aí, né mano? Que é o Dungeon Rampage. Eu já trouxe alguns vídeos aí sobre esse jogo, acho que foi 3, se não me engano. E cara, todos que eu trouxe vocês gostaram bastante e hoje não vai ser diferente. Vai ser um vídeo, mano, mas esse é sem base. É o melhor até agora, sem dúvida, sem sombra de dúvida alguma, que a gente vai trazer sobre o Dungeon Rampage. Fica de olho aí, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá ligado? Porque hoje vamos estar ensinando aí como jogar o Dungeon Rampage em 2021, fechou rapaziada? Olha aí, quem diria que esse dia ia chegar. E isso tudo é graças ao canal aí do nosso parceiro Irrenas, fechou? Não sei se é assim que fala, provavelmente é. No último vídeo eu já falei sobre ele, que ele que tá desenvolvendo aí o jogo novamente pra gente. Então não custa vocês passarem lá no canal dele e deixar seu apoio lá também, fechou? Caso você não conheça, é claro. O link vai estar na descrição do canal dele, assim como o link do jogo. Mas se vocês não quiserem ir aqui pelo link do nosso canal, vocês podem entrar no canal dele e no último vídeo dele também tem o link do jogo lá, fechou? A gente só vai estar mostrando aqui como entrar e como é que vamos fazer pra jogar, fechou? Então é isso, vamos deixar de enrolação. Bora mostrar pra vocês agora o passo a passo de como entrar no jogo e como conseguir jogar aí, fechou? Então é isso, bora lá pro vídeo então. Então vamos lá rapaziada, já estamos aqui no canal do Irrenas, fechou? Como vocês podem ver aqui o vídeo dele, o canal dele, aqui vocês podem ver o nome. E o link, lembrando aí, vai estar na descrição, fechou? A gente vai estar entrando aqui no último vídeo dele e vai estar clicando aqui em Play Game, fechou? Se vocês não quiserem estar passando lá, o link, esse link que eu vou clicar aqui agora vai estar na descrição também, fechou? Então bora lá, bora clicar no link aqui então. Ao clicar no link, a gente vai ser conduzido pra essa conta aqui, né? Essa aba, essa nova aba, que vai estar mostrando aqui pra você entrar pelo Discord, fechou? Então você loga seu Discord aí. Eu vou autorizar o meu aqui porque eu já tô logado, fechou? O link do... quer dizer, o link não. O Irrenas também tem o Discord lá, que provavelmente tem algum vídeo dele aí, o link do Discord. É, então... Se vocês quiserem entrar lá também, pode ficar à vontade, tem muitas novidades sobre o jogo lá. A gente vai clicar aqui em autorizar e automaticamente já vai estar entrando no carregamento do jogo. Aqui, rapaziada, demora um pouquinho, certo? Eu vou estar mostrando aí, eu vou estar deixando aí pra vocês quanto tempo demorou pra entrar. Mas eu não vou deixar o tempo todo eu aqui porque senão vai demorar demais. Então quando entrar eu volto e mostro pra vocês quanto tempo demorou, fechou? Rapaziada, voltamos aqui então. Já estamos aqui dentro do game, já, fechou? Como vocês podem ver aqui, demorou... Peraí... Rapaz, o volume apareceu do nada. Demorou cerca aí de nove minutos pra poder entrar no jogo, fechou? Foi assim, um tempo considerável. Mas cara, estamos aqui dentro, velho. Olha aí, como vocês podem ver, estamos no dom de homepage, velho. Olha isso, que doideira. Depois de anos aí, quem não jogou, já vai poder jogar. Cara, olha que maneiro, velho. Olha que maneiro. Pra controlar, é aqui no cursor normal, W, A, S, D. Fechou? Você anda pro lado com o A, pro D com o outro, pra baixo com o S e pra cima com o W. E pra quebrar as coisas aqui, vai ter, ó, você aperta o Z, que vai estar quebrando aqui tudo que você estiver perto, fechou? Você pode pegar as moedinhas, olha aí como é que vocês podem ver. Cara, muita nostalgia. Se você sentiu nostalgia vendo esse começo aqui, comenta aí embaixo, cara. Que da hora, olha aí. Vamos quebrar mais um pote aqui, cara. E vai dropando moedinha, olha. Muito massa, cara. Olha aí. Se o seu dinheiro vai aparecendo aqui em cima, ó, como vocês podem ver, aqui tem sua vida e aqui tem a sua poçãozinha. Aqui embaixo carrega um especial e aqui em cima o seu level, fechou? Por enquanto, tá ainda na fase beta, fechou, rapaziada? O cara ainda tá... o Renas ainda tá desenvolvendo o jogo, então vai ter muita coisa aí pela frente. Acompanha o canal dele que ele vai tá trazendo aí sempre quando for ter coisa nova, ó. E olha aí como é que a gente fez, ó. Já upamos até de nível aí, mano. Olha aí. Mano, tá muito massa, cara. Por enquanto, tá muito da hora o jogo. Até a animação de upar nível aí já tá filé. E os bichinhos vêm pra cima, ó. A gente passa a facada neles e esquece, ó. Pera aí, mais uma. Opa, vira pro lado e zê. Bora. Nossa, cara. Muito da hora. Vamos entrar aqui pra dentro? Vamos matando esses carinha logo? Só tem que acertar, né? Meu Deus, tá difícil. Pera. Quase morrendo, velho. Que isso? Eu sou noob, hein? Tem que acostumar porque o zê... O zê é meio difícil de bater, velho. Não sei se tem como mudar a tecla pra bater, mas eu queria bater com outra tecla, velho. Não tô acostumado a bater com a tecla zê. Mas tá aí, cara. Olha aí. Vamos subindo. Mais dois. Eita, errei. Nossa, eu erro muito a tecla, cara. Então fica difícil aí eu não morrer. Calma aí. Vambora. Caraca, agora foi a play bonita, hein? Bora pegar isso aqui. Zê. Meu Deus, velho. Quase morrendo, cara. Que isso? Vamos morrer daqui a pouco. Mas calma lá. Vamos tentar. Ui, calma, 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 calma. Opa, agora a gente pegou, hein, velho. Vamos ver. Eita, calma aí. Cara, como vocês podem ver, tem até aqui as armadilhas, velho. Olha aí. Vamos comprar uma vida pra gente reviver. Olha que massa, cara. Revive filézinho. A animação tá bem da hora. Matamos mais um. Ui. Já quase morremos de... Ninguém viu, rapaziada. Vamos comprar mais um aqui. Que eu fiquei em cima da parada ali, velho. Que isso? Pra quê, né? E aqui tem essas estrelinhas que a gente pega pra usar nosso poder especial. Olha aí. É só apertar B que a gente já vai tá boladão. E olha só. A gente já vai sepando todo mundo. Muito massa, cara. Tem até especial, velho. Olha como é que tá esse jogo. O Renas mandou muito bem. Nesse remake até agora, cara. E com certeza vai continuar mandando... Ai, peguei aqui. Tomei uma facada filé. Matamos um carinha aqui, hein, velho. Vamos entrar, vamos entrar. Xiii, olha só. Ai, 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 ai. Matei, show. Nossa, eu tô apanhando feio, velho. Matamos, hein. Vamos entrar aqui pra cima? Se eu morrer de novo, eu parei. Boa. Ai, ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calmou. Nossa, vem por um, filho. Esquece. Matamos todo mundo. E, cara. Eu acho que aqui acaba, velho. Não tenho certeza. Não consigo passar daqui. Ainda não consegui passar daqui, na verdade. Mas, cara, é isso aí, velho. O jogo tá bem da hora por enquanto. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa volta aí do game, né? Vamos agradecer lá o Renas. Vamos lá no canal dele comentar no vídeo. E, cara, pode entrar aí e jogar vocês mesmos, então. Pra vocês verem como é que ficou. Fechou? O site é bem seguro. Não tem nada de errado. Não pediram nada, nem senha, nem nada por enquanto. Pelo visto, não tem como salvar seu progresso, então. Mas, talvez, mais pra frente tenha. Eu não sei direito ainda se tem. Então, é isso, mano. O videozão vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão. Se inscreve aí no canal. Se você ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo. Fechou? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui. Fui.